Tranquilizante André Luiz Não são os problemas da vida em si que nos agravam a tensão nervosa. São as questões satélites que nascem de nossas dificuldades para aceitá-los. Quantas vezes pervagamos na Terra sofrendo emoções desequilibradas diante de companheiros queridos que não desejam por agora o nosso modo de ser. E em quantas outras nos atormentamos inutilmente perante obstáculos complexos que claramente não nos será possível liquidar em apenas um dia. Entretanto, observemos. Enfermidades aparecerão sempre no mundo pedindo tratamento e não em conformidade para as melhoras precisas. Entes amados em luta são telas de rotina solicitando entendimento e não atitudes condenatórias para alcançarem o reequilíbrio. Erros nossos e faltas alheias fazem parte do nosso aprendizado na escola da experiência, exigindo calma e não censura para serem retificados. Tentações são inevitáveis em todos os sentidos nos climas de atividade indispensáveis à nossa formação de resistência, reclamando serenidade e não agitação para serem extintas. Em todas as situações aflitivas, use a prece como sendo o nosso melhor tranquilizante no campo do Espírito. E quando problemas apareçam, não se deixe arrastar nas labaredas da angústia. Você pode ficar em paz. Para isto, basta que você trabalhe e deixe Deus decidir. A CIDADE NO BRASIL